Eu acho que existiu, desde lá de trás, um equívoco no que é um centro de zoonose. O centro de zoonose é para controlar essas doenças, a rara, a cavavirosa, não é abrigo de animal. E as pessoas, a população, entendeu o centro de zoonose como abrigo. Não tem nada a ver com abrigo. Então, assim, conquista não precisa de um centro de zoonose, já precisa de um abrigo. Não é isso? A gente tem lá a clínica veterinária que não está funcionando ainda por conta que precisamos de servidores públicos concursados. Então, está na confecção ainda desse edital para abrir concurso público. Tentamos ver se conseguiríamos fazer através de fundação, com contratação de terceirizados, alguma coisa. Mas a lei não permite. Tem que ser realmente com concurso. Porque a gente tentou até mesmo ver se as faculdades não poderiam assumir a parte de pessoal. Mas aí o Ministério não aceita porque não tem como ter um equipamento sem ter um servidor para tocar o equipamento. Então, não conseguimos. Então, tem essa dificuldade. E sentamos com o pessoal, os defensores aqui de animais, que nós temos vários grupos aqui no Conquista, que são muito ativos, né? Sentamos com eles e o meu questionamento a eles foi o seguinte. A gente tem um problema. A gente precisa de uma solução. Eu não tenho uma solução. A gente pode construir juntos. Que tal se o município der um terreno, a iniciativa privada, construir um abrigo e vocês tomarem conta? Eles ficaram de analisar e verificar com todos os grupos que tem de protetores de animais para ver se a gente conseguiria fazer dessa forma. Porque não adianta o município construir um abrigo e não ter condição de manter. Porque a grande dificuldade é a manutenção. A construção a gente conseguiria aí uma emenda dessas daí, que deve estar, de um milhão e dois, fazia um equipamento e botar. Mas quem vai tomar conta? Então, a gente precisa das pessoas. Então, tem que ser uma coisa construída a várias mãos.